Olá pessoal, mais um vídeo sobre Facebook. Hoje nós vamos falar sobre acontecimento no Facebook. Como eu prometi, vou falar sobre cada detalhe do Facebook, porque aqui o nosso canal é o canal que mais fala sobre essa rede social mais utilizada do mundo. Bom, você pode adicionar um acontecimento na sua linha do tempo. Algo aí que aconteceu de extraordinário, algo bacana que aconteceu na sua vida, você pode adicionar. Se você quiser compartilhar essa sua alegria, essa sua felicidade e também alguma tristeza, alguma coisa que você quiser compartilhar com os seus amigos. Você vai aqui no seu perfil, claro, você clica no seu perfil, porque quando você clica em página inicial aqui, não aparece não para você publicar. Mas aqui no seu perfil aparece. Aí você vem aqui em acontecimento e aqui você tem algumas opções, por exemplo, trabalho e educação. Você tem família e relacionamento, habitação, saúde, boa forma, viagens, trabalho e educação, por exemplo. Aqui, olha aí, já tem outras opções. Quando você conseguir um novo emprego, você pode colocar publicou um livro, olha só que bacana. Se você é escritor, publicou um livro, você pode compartilhar essa sua alegria de ter publicado o seu livro com os seus amigos. Aposentadoria, nova instituição de ensino e por aí vai. Ou você pode criar o seu também. Depois eu vou mostrar isso aqui, peraí. Vamos aqui agora em família e relacionamento. É um dos mais utilizados. Aqui, família e relacionamento. O pessoal usa muito isso aqui, olha, casamento, noivado, né, data comemorativa, esperando um bebê, por aí o pessoal pode colocar também. O pessoal usa muito é o novo relacionamento. Eu vou clicar nesse aqui e vou adicionar no meu. Aqui, olha, em um relacionamento sério, você vem, você pode digitar um título se você quiser também. Você pode aqui, olha, colocar um título. Em um relacionamento sério, você pode mudar também. Você pode clicar e colocar em um relacionamento complicado. Olha lá, já mudou. Ou você pode em uma união estável, morando junto. Eu vou deixar em um relacionamento sério. Com quem? Eu vou colocar aqui com qualquer pessoa. Você pode marcar essa pessoa se você quiser. Eu vou marcar para não dar problema, eu vou marcar minha mamãe aqui. Isso. Local, você pode adicionar um local opcional se você quiser. E você pode colocar a data que esse relacionamento começou também. Você pode, olha, quando? Você clica e altera a data. Se você quiser, ah, meu relacionamento começou em fevereiro, eu posso ir lá no carnaval, vamos dizer. Você vai e coloca. E aqui, a data também. Você pode colocar. Se você quiser colocar uma história também, alguma coisa, alguma informação aqui, você pode escrever. E aqui, você tem a opção de escolher fotos também. Clicando nessa primeiro, escolher a partir de fotos. Quando você clicar, vai aparecer as fotos que você tem nos seus álbuns, para você utilizar à vontade. Você pode pegar uma foto aqui. De repente, você tem uma foto com uma garota aí. Ou você, moça, tem a foto aí com o seu namorado que você começou e quer colocar. Você pode colocar e depois você vai. Você marca a foto. Basta você clicar na foto. Escolher a foto que você quiser. Deixa eu pegar aqui uma. Vou pegar qualquer foto aqui. Não precisa para dizer. E aí, você vai em salvar. E você pode aqui carregar fotos do seu computador também. Basta clicar nesse de baixo e escolher a foto que você quiser. Simples, né? Deixa eu pegar aqui qualquer uma foto aqui. Se você quiser colocar mais fotos, você pode também. Então, eu vou desmarcar. E aí, você vai salvar. Mas, você pode também. Olha aqui, eu vou mostrar. Deixa eu cancelar esse. Você pode, quer ver? Eu vou voltar aqui em famílias e relacionamento. E vou colocar criar o seu. Cria o seu. Isso aqui é por causa que não tenha nenhuma opção que você queira ali. Exemplo, eu vou colar. Não tem ali. Separou. Pronto. Você vai adicionar um novo tópico aqui. Separou. Está vendo? Já apareceu ele aqui. E aí, você vai e preenche da mesma forma. Do jeito que você quiser. Eu, por exemplo, confesso para vocês que eu nunca utilizei. Mas, eu vejo que o pessoal gosta para caramba. E não tem problema. É legal. Eu vou colocar aqui. Está bom? Vou deixar aqui só um aqui para a gente ver. Vou publicar aqui. Vou publicar uma foto minha mesmo. Pode ser essa aqui. E agora eu vou salvar. Pronto. Olha aqui. Em um relacionamento sério. Comigo mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo. Até o próximo.